Oi, oi, oi meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Maqueline Honey e olha o que eu estou segurando aqui. Quem é que vai lembrar? Quem me acompanha já sabe que alguns meses atrás, muitos meses atrás, eu iniciei um projeto que era pular corda. Só que, gente, pense aí numa pessoa que ficou desanimada com esse projeto, foi eu. Porque, assim, recebi várias críticas, mas o que me desanimou não foi as críticas, foi o sedentarismo mesmo. Porque eu sou uma pessoa, assim, muito difícil pra fazer atividade física. Eu não gosto de academia, eu não gosto e eu tenho muito preconceito com o meu corpo, né, pela questão do meu peso, 46 quilos. Então, eu fico, assim, sabe, nadando, nadando e morrendo na praia. O projeto pular corda era um projeto pra me incentivar a praticar alguma atividade física, né. E aí eu comecei e tal, super gostei, só que com o passar das semanas eu fui desanimando. Por isso que eu não voltei aqui no canal pra poder falar pra vocês o que eu tava achando. Porque eu não iria mentir, não ia chegar aqui e falar pra vocês, ah, gente, eu tô achando isso, isso, aquilo, tá muito bom, sendo que eu não estivesse fazendo. Então, eu não iria vir aqui mentir pra vocês, tá, porque muitas pessoas me assistiram. Esse vídeo tá com 20 mil visualizações, muitas pessoas comentando. Eu até desativei os comentários, porque tinham muitos comentários maldosos lá. E aí eu desativei os comentários, mas muitas pessoas curtindo, muitas pessoas assistindo. E aí eu pensei, né, será que eu volto pra gravar um outro vídeo falando a respeito? Por quê? Eu fiz uma semana ali, firme, né, todo dia pulava um pouco e depois fui desanimando. Passei a fazer bem menos, né, uma vez por semana, duas vezes por semana. Acorda, como vocês viram, né, muita gente me contou aí, me falou nos comentários, não é apropriada, eu tava pulando errado, vários fatores me fez desanimar. Fora a preguiça e o sedentarismo, né. Aí o que é que eu fiz? O que é que eu pensei, né? Tá, pular corda dá pra me voltar, só que do jeito certo eu teria que trocar a minha corda, porque essa corda é muito grossa, muito pesada. Aí eu tenho que trocar a minha corda, beleza. Aí o que é que eu fiz? Eu baixei um aplicativo, tá, que eu acredito que vai ajudar muita gente aí que me assiste, que também tem dificuldade em praticar atividade física, que começa e para, começa e para. E aí eu baixei um aplicativo, tá, bem legal, que eu não sei se vai, vou conseguir fazer, né, as coisas que o aplicativo pede direitinho, 30 dias, mas é um desafio. A gente sabe que todas as pessoas que têm dificuldade pra fazer alguma coisa, quando ela é desafiada, ela acaba fazendo. Então, é o meu caso. E, ó, o aplicativo é esse aqui, ó. Eu vou deixar aqui o print na tela, é esse aqui, ó. Perder gordura abdominal. É um aplicativo que você vai achar na Play Store, é muito interessante. De vista, sim, né, me pareceu bem legal. Não sei se eu vou fazer, não sei. Esse aqui, ó. Não sei se focou. Deve ter focado. Perder gordura abdominal, barriga lisa. Porque é onde eu mais tenho gordura abdominal, é na barriga. Porque os braços e as pernas, tudo magram. Tanto que eu peso 46 quilos. Mas a gordura, a minha gordura ruim, a gordura... Tá localizada toda no abdômen. Né, não sei se vão ver, vão dizer assim, Ah, isso não tem gordura. Mas só tá localizado na abdômen. Tanto que eu fiz a bipedância, que é um equipamento, né, na época que eu tava fazendo um curso técnico de enfermagem, Aí participei de um projeto que tinha esse equipamento, né, Que é o bipedância, eu fiz. Que ele faz todo o mapeamento do seu corpo. E ele detectou, né, uma coisa que eu já sabia. Que a minha gordura ruim está localizada toda no abdômen. Até pediu pra me reduzir a questão, né, Da alimentação com fritura, essas coisas, pra não aumentar. E aí eu vou começar a fazer esses exercícios aqui. Antes disso eu vou mostrar pra vocês como é que tá o meu abdômen. Não tem muita gordura, mas só tem essa pochetinha aqui. Que é a única gordurinha que tá... Ó, de lado. Aparentemente não é muito, mas... É uma gordurinha aí também, gente, eu quero... Eu quero ganhar perna, quero ganhar braço. E aí meu foco é fazer atividade física pra não ficar... Ganhar glúteos, que eu também não tenho. E aí meu foco é fazer alguma atividade pra manter o corpo em movimento, Perder o sedentarismo e reduzir mais a gordura abdominal. Não, né, vamos ver se eu consigo. E aí a gente vai começar, né, deixa eu mostrar aqui. Eu vou deixar a gravação de tela, tá, pra vocês acompanharem. O que que eu vou tá fazendo aqui no aplicativo. Vou mostrar pra vocês como que é. Ele é um aplicativo que ele é por dia. Tá, aqui ó. Primeiro dia, ele vai aparecer. Deixa eu colocar pra gravar. O primeiro dia, tá, que é o começo. Aí aqui nele, ele mostra todos os exercícios que a gente tem que fazer, tá vendo? Aqui tem saltar a corda, joelho elevado, 30 segundos, 20 segundos. Repetir 16 vezes. Gente, isso aqui é o primeiro dia, viu? Não sei se vai dar certo. Vocês já viram falar do desafio da Chloe, né? Chloe Stick, Chloe é alguma coisa lá. De perder gordura abdominal. De definir o abdômen. É tipo isso. Só que não é o da Chloe, é desse aplicativo aqui, né? E aí, vamos ver se a gente consegue fazer o primeiro dia. E aí, conforme eu vou fazendo os outros dias, eu vou gravando e mostrando pra vocês, né? Vou tirar foto pra vocês verem o antes e o depois, daqui uns 5 dias. Se eu sobreviver, é claro. Eu acredito que sim. Porque assim, eu tenho preguiça, mas quando eu me autodesafio, eu consigo fazer. Ou quanto o desânimo, né, gente? Porque, meu Deus do céu. Tem dias que, eu não sei vocês, mas tem dias que a gente tá muito desanimado. Nossa! Muito... Ah, gente, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu aprendi a pular corda. Tá? Aprendi a pular corda. Eu sei que muita gente fala assim, Ah, você tá pulando errado. O que você quer? Tá, beleza. Eu tava pulando errado. Mas agora eu vou pular certo. Pronto. Vamos lá pular a cordinha. Já posicionei ela aqui. Viu? Eu aprendi a pular. Socorro! Tá explicado por que que eu paro. Porque meu aioca que tá uma derrota. Então, bora lá. Sem enrolação. Vamos começar. Vou deixar aqui, ó. Gravação de tela pra vocês acompanharem. Socorro! Não foi nem 10 minutos. Aí vocês vão acompanhando aí. Vamos ver se eu consigo fazer esses exercícios do aplicativo, né? E em casa. Preparado para começar. Próximo. 10 segundos. Saltar a... 3, 3, 4, 3, 2, 1. Faça o exercício o mais rápido que puder. 5, 4, 3, 2, 1. Tenha um descanso. Pronto. Mantenha seus músculos abdominais contraídos durante o exercício. 16 reais de socorro. Abdominal de braços cruzados. Colchonete. Não tem colchonete, gente. Não tem colchonete. Tô morrendo. 5, 4, 3, etc. 5, 5, 5, 6, 7. Oi, super Meu Deus Olha esse exercício Gente, eu não sei Você vai focar Moleque, fica assim Tô acabada Socorro Esse descanso, gente Parece brincadeira Mas não é, é fundamental Principalmente pra mim 3, 2, 1 Será que eu consigo? Peraí, meu Para facilitar Você pode levantar Apenas as pernas ou os braços Eu tô levantando só um Como é que a gente Como é que a gente faz Exercício físico com esse cachorro Show Minha mão tá quebrada Ai, sacou Difícil Esse aí, ó Cancela Cancela Que esse aí não dá E me agachou Eu tô ali só olhando Eu morrendo Tenha um descanso Próximo 10 Abdominal invertido Que sério Acho que eu vou pular a corda, gente Esses exercícios assim É muito terríveis E é Não Eu fiz 6 De 18 Olha o tanto que tem ainda 3, 2, 1 Como é que ele bota a mão na cabeça Levanta a perna Mova seus joelhos na direção do nariz Próximo 8 Elevação de pernas Elevação de pernas Peraí, cachorro Olha como é que ela fica Plena em cima da almofada 3, 2, 1 Levante suas pernas rapidamente E baixe-as lentamente Gente, desorientei Tenha um descanso Próximo 30 Segundos Pulando sem corda Ora, ora Um exercício que eu vou conseguir fazer Pular sem corda Amém Maravilha 3, 2, 1 É um bom exercício Para seu sistema cardiovascular Metade do tempo 10 segundos restantes 5, 4, 3, 2, 1 Tenha um descanso Próximo Não, é que eu vou ter o descanso 14 Abdominal bicicleta de pé 7 Cada lado Como é que é? Como é que é? Comprimar seus músculos abdominais a cada abdominal As pernas As pernas As pernas As pernas Ainda vou Cadeza Um descanso Próximo 8 Abdominal de braços cruzados Gente 10 De 18 Ainda falta Eu não completei Nenhum primeiro vídeo Este exercício É bom para seus músculos abdominais Oh Deve saber Descanso Ela desce É o que é cachorrinha Não é certo sentir dor nos ombros ou na parte inferior das costas Pronto Metade do tempo 10 segundos restantes 5 4 3 2 1 Tenha um descanso Próximo 3 2 1 10 Segundos Restantes 2 1 Este exercício Alonga seus músculos abdominais Metade do tempo Assim Ah, eu gostei É bom Que descanto as pernas 3 2 1 Cuide para que haja espaço suficiente entre seus ombros e orelhas Metade do tempo 3 Segundos Restantes Parabéns Primeiro dia Completo Primeiro dia Completo 300 calorias Será mesmo que eu perdi 300 calorias 151 Duração 15 minutos e 52 segundos Será? Sei não Bom, vocês viram aí O primeiro dia está concluído Fechei Aí Vou ver se eu consigo fazer o segundo dia Se eu conseguir Tiver coragem Disposição E Ânima Eu faço o segundo dia Do aplicativo Aí, ó No segundo dia A gente vai ter Esses exercícios aqui Vai ter Soltar a corda Sentar com a corda Corrida com um calcanhar alto Rotação lateral das pernas Toque de calcanhar Giro Obligo Inclinado Ponte de Nagdas Pulando o corda de novo Rotação lateral das pernas Abdominal sentado Com palmas Jesus Toque de calcanhar Giro olímpico Ponte Prancha Inclinação Inclinação direita Inclinação esquerda Alongamento cobra E Fostura de criança Todas essas aqui Vai ter No segundo dia Se eu fizer Que eu acredito que eu vou fazer Eu vou tentar fazer Se eu fizer Eu gravo pra vocês Pra gente Pra vocês ir acompanhando Tá E aí foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou E quer ver mais Desse alto desafio Se inscreve no canal Deixa um like Tá E deixa aí nos comentários Se você pratica Ou já usou esse aplicativo Ou se você já fez Algum desafio Desafio da Chloe Desafio De algum exercício específico Tá Que eu quero saber Me conta aí Ai Chega que eu tô ofegante Ainda Socorro Mas é isso aí Se inscreve Deixa um like E até o próximo vídeo Tchau Tchau